Pronto, eu já vi aqui a classificação do Brasileirão E agora eu vou ter que trabalhar aqui no Brookhaven E aqui no Brookhaven eu estou trabalhando com a CBF, a Seleção Brasileira Que é a Confederação Brasileira de Futebol E hoje os times estão se preparando pra um jogo, pra alguns jogos do Brasileirão Então galera, se vocês gostam muito dos meus vídeos, se inscreva no canal Deixe o like aí no vídeo e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui no nosso canal Eu acho que eu vou colocar um cara irregular Aqui na minha escalação O que que tem? Mas eu acho que na minha escalação eu vou colocar um cara irregular Espera aí O que que tem colocar um cara irregular? O que vai acontecer se eu colocasse um cara irregular aqui na minha escalação? Já coloquei aqui um cara aqui na minha escalação Então agora eu vou passear aqui um pouco Portuguesa? E aí Flamengo, tudo beleza? Eu coloquei aqui um cara irregular aqui na minha escalação Uau Portuguesa, que coincidência Eu também coloquei um cara irregular aqui na minha escalação Então vamos ver o que vai acontecer no próximo jogo Amanhã vai ser a última rodada do Brasileirão Então eu quero ver se vai dar certo pra mim Ou se não, eu vou me dar mal No dia seguinte Finalmente chegou o último dia de disputar o Brasileirão de 2013 Então eu vou ter que sair daqui da minha casa Pra ver o que vai acontecer no jogo de hoje Nos jogos de hoje daqui do Brasileirão de 2013 Eu vou de Overboard aqui no Brookhaven Meu Overboard queridinho Meu queridinho Overboard Que eu gosto muito de andar nesse Overboardzinho Depois do jogo Aê, já assisti todos os jogos do Brasileirão E agora eu vou lá pra casa E primeiro eu vou ter que ver a escalação de todos os times do Brasileirão Pra ver como é que terminou o Brasileirão de pontos corridos Depois de ver as escalações Agora só falta ver a escalação da Portuguesa e do Flamengo Portuguesa Flamengo A Portuguesa e o Flamengo escalaram jogadores irregulares Que isso? Eu vou ter que conversar com a CBF Eu vou conversar com a CBF agora Senhor cachorro, eu posso te falar uma coisa? A Portuguesa e o Flamengo escalaram jogadores irregulares A Portuguesa e o Flamengo escalaram jogadores irregulares Que que é isso? Eu vou ter que tirar 4 pontos deles Se eu tirar 4 pontos da Portuguesa A Portuguesa entrará na zona de rebaixamento Se eu tirasse 4 pontos do Flamengo O Flamengo ficaria na frente da Portuguesa Tirei 4 pontos da Portuguesa e tirei 4 pontos da Portuguesa Tirei 4 pontos do Flamengo E agora a Portuguesa está na zona de rebaixamento Que pena, né? Pena que a Portuguesa pode falir Que pena que a Portuguesa vai falir A Portuguesa precisa voltar A ficar forte como era antes E se não voltar a ficar forte Vai sumir do Brasileirão Mas pra Portuguesa cair pra Série B Eu vou ter que fazer alguma coisa Pra ela cair na Série B O Void daqui do Brookhaven É a Série B do Brasileirão Então dessa vez a Portuguesa Vai cair pra Série B do Brasileirão Olha de um sacrifício pra Portuguesa E esse vai ser o sacrifício da Portuguesa Portuguesa, vem cá Me fala o que aconteceu, cachorro Vem aqui que eu quero fazer um negócio contigo Vem aqui, Portuguesa Tá, tá bom Eu quero saber o que é Portuguesa, eu sei que você escalou um cara irregular Então dirija esse caminhão aqui, por favor Não tenha medo, Portuguesa O Flamengo não tem medo de dirigir caminhão, olha O Flamengo só tá te olhando E aí, Portuguesa Tá pronta pra cair pra segunda divisão? Essa vai ser a queda mais horrível de todas Gente, eu não quero cair pra segunda divisão Eu não quero ser rebaixado Vamos, Portuguesa Você consegue dirigir esse caminhão aí Tá bom Tenha coragem, Portuguesa Você consegue Que medo, que medo De cair pro Void Eu não quero cair no Void Aquele cachorro vai ver Aquele cachorro vai ver Eu quero subir de volta pra Elite Da próxima vez eu vou subir de volta pra Elite Eu não consigo sair desse caminhão Ah, que caminhão é esse? Eu não quero cair pra segunda divisão, não Não, eu não quero cair, eu não quero cair Não Que coisa é essa? Vou sentir saudade da Portuguesa A Portuguesa sempre estará nas nossas lembranças Do Brasileirão Que isso? Onde é que eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Que lugar é esse? Deve ser a segunda divisão Ué, será que é a segunda divisão? Tem alguém aí? Oi? Tem alguém aí? Flamengo Corinthians Náutico Criciúma Grêmio Inter Palmeiras Cadê vocês? Santos São Paulo Fluminense Botafogo Vasco Cadê vocês? Eu quero encontrar vocês Cadê vocês? Eu estou na segunda divisão Náutico Então galera Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreva no canal Deixa o like aí no vídeo E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no nosso canal Então tchau, tchau galera Fui